Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo abrindo uns packzinhos no FIFA, dessa vez os packs de DME. Eu já gravei isso, gravei lá no jogo e agora estou comentando por cima. Eu fiz aquele primeiro que era do Grandes Confrontos, que era do Monster, eu tinha tirado o Greenwood no vídeo passado, o que já deu uma ajudada para fazer este pacote. Nós tiramos o nosso querido... Eder Militão, olha só, que coisa maravilhosa, que inclusive está extinto no mercado, o Eder Militão. Exatamente, não temos eles na lista de experiência, porque só está 15k o price range dando, então deve subir. Eu chuto que ele vai custar entre 30k ou 40k, foi ótimo esse pacote. Você vê ali que eu topo com 52 mil coins, que eu vendi o Joey Gomes por 70k, daí fui fazer os DMEs. Na minha opinião elas valem a pena, porque eu recuperei o dinheiro, porque eu paguei e ainda ganhei vários jogadores, como um extra. Eu fiz o Grandes Confrontos e Nações e Ligas Híbridas, não Nações e Ligas Híbridas, mas os Nações e o Espaço, Ligas Híbridas, que são dois DMEs que tem avançado. Falta só o Nações e Ligas Híbridas, que é junto, daí que esse é mais complicado, precisa de jogador com lealdade. E aí nós tiramos quem? Chilemans, olha só, na Premier League, vou usar ele em pacote mais pra frente, no vídeo ainda. Tiramos algumas coisinhas boas até. Jogador, é, o pacote é o ouro Prime, de jogadores. Fazemos um símbolo ali em cima, o símbolo do Monaco, que aí é a bandeira da Romênia, atacante desse time. Mais um informe para nós, nosso segundo informe, o Kristea. Ele vale o preço do Quicksail, por isso que eu dei Quicksail nele. Tirei o Tomori também, eu nem vi o preço do Tomori, mas ele deve estar meio caro. Ele é um bom zagueiro da Premier League, rápido, né? E o povo adora zagueiro rápido. Continuando aí, abrindo a saga dos pacotes. De DMEs. Que eu vou tirar aí. Olha só, o Grande Grealish, que também vou usar em DME. Até que é um jogador razoável. Tirei o Falcão, que também vou usar em DME. Próximo pacotinho, pacote ouro de jogadores. Um raro, onze não raros. Nós temos aí... Latéu direito, Mazzarauri. É um bom latéu direito do Ajax. Se você quiser fazer um time da Ederviz. Mais nada, nem mais. Pra vocês verem como nem todo pacote é bom. Mas tem, às vezes, um jogador bom que se tira. Que já vale por tudo. E você já ganhou mais esses jogadores. Como bônus. Que é muito bom. Aí, francês. Meu primeiro andador do FIFA. Francês, zagueiro do Manchester City. Ele, lá pode se chamar a bosta do andador. Mas, lembra, valia um bom dinheiro por 20k. Mas, não é o melhor jogador que eu tirei neste vídeo ainda. Tinha ali o Torreira, que eu também usei em DME. Daí. Veio o Tioel. Vettino. Torreira, inclusive. Que foi... Acho que tem chance de se transferir para o Atlético de Madrid. A general transferência ainda não fechou. Então, esses tipos de jogadores que ainda não tem a transferência confirmada no FIFA, é bom ficar estocando. Porque eles vão ficar muito raros, né? Aí, o pacote é de 50k. Esperar abrir. Meu, o jogo estava com um lagzinho. Porque menu do FIFA é todo lagado. Espanhol. Goleiro. Da Roma. Roma que não está licenciada. Que desgraça, né? O Paulo Lopes. Tirei o Paulo. Um bom goleiro. Para o início do jogo, principalmente. Tirei o Arias. Ótimo lateral. Que eu também vou usar. Eu usei em um DME. Tirei o Jonathan também, atacante. Vou fazer dupla lá com o meu Alex Teixeira. E com Everton Cebolanha. Little onion. Mais um aí. Esse é o pacote de 55 mil. Argentino. Atacante. Pensei... Meu Deus do céu. O Incardio de Ruin. Tirei um dos piores jogadores da história. Tirei o Giroud e o Ricard. Os dois piores jogadores. Pior atacante da história do futebol. Tirei o Boteng. Ótima cartinha do Boteng. Benedetto de Zucuia. Que é um bom... Zagueiro também. Corre bastante. Aí o Rojas. Cibulador do Leipzig. Aí eu montei o time argentino. Se vocês quiserem ver, é só dar uma pausada ali. No momento que eu faço. Aparece algumas das minhas soluções do DME. Eu peguei a maioria no Futebeam. Que é onde eu aconselho vocês pegarem. Dois pacotes. Um pacote Prime Electro dos jogadores. Olha só. O Garci. Podia ser o Inhaki. Seria ótimo tirar o Inhaki. O Inhaki é muito bom jogador. Apesar dos dois de perna ruim. Mega pacote. Pacote de 35 mil, eu acho. Que na minha opinião é um dos piores pacotes que tem. O Mega pacote. Apesar de o Vault Meier tirar a coisa boa. Mas ele é um dos pacotes que mais engano. Tipo, esse aí que foi o melhor jogador que eu tirei no vídeo. Pelo menos o jogador mais caro, né? Que é o Ziek. Vendi ele por 40 mil. Ou seja. Peso do Skard. 6 mil. Laporte. 20 mil. Ziek. 40 mil. Só nisso aí eu já recuperei o preço do Joy Gomes. Praticamente. E ganhei mais uns jogadores a mais. Então valeu a pena o DME. Acho que tem mais pacote que eu vou abrir ainda. Tenho quase certeza. Aí o Piatov que ainda está jogando bola. Incrível o goleiro. Que está há anos aí. Gastei bastante nesse time colombiano. Eu não aconselho eu repetir aquele time ali. É porque eu tinha bastante jogador já no clube. Mas é um time que ficou caro. Porque você tem umas mudanças de posição e você precisa de lealdade. Acho que são 5 jogadores com lealdade. E várias mudanças de posições. Mais um pacote de 50k. Pacote que foi muito nerfado desde o FIFA passado. Infelizmente. Aí aí. Nerf os pacotes. Eu tirei aí. Francês. Lateral esquerdo do Everton. O próprio dinheiro. Esta bosta. O 8-4 que não vale nada. Tem o 8-3. O 8-1. Vale muito mais. Tem o Cruze. O Andrada também. Nada de mais. O Tierney. O Tolisso. Que tem uma cartinha interessante. Aí o Mega Pacote Raro. Que também é outra enganação da EA. O que vai vir aí. O jogador do Mali. Volante. Mais um informe. O terceiro informe. Já que eu tiro. Esse aí eu não dei para o Excel. Porque ele é da Bundesliga. E talvez saia o DME. Do melhor jogador do mês da Bundesliga. Então eu vou guardar ele. Para se sair esse DME. Tirei o Oz. E o que bosta. Brave White. Também um bacotinho de caçador. Que nesse FIFA. É para ser mais barato. Do que nos outros FIFA. Que é para sair mais em packs. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se não for inscrito. Me siga no Instagram. O link está na descrição. Se quiser entrar no nosso grupo do Discord. Link na descrição. Quiser ajudar o canal com uma doação. Link do PicPay na descrição. Lives na Twitch. Também está o link na descrição. E até a próxima. Fui.